Fala galera, eu sou o Gilmar Teixano Estou aqui em Louisville Eu não gravei essa carga aí pessoal Estou trazendo uma carga de capim feno Pode ver que está cheio de trailer né Que tem mais aqui Tem mais aqui Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu Eu não gravei essa carga, mas Já estou fazendo uma chamada aqui para o vídeo Que eu nem sei o que é que eu vou carregar O Gilmar Teixano é pressurado Eu cheguei, ontem à noite eu carreguei Essa carga no Kansas City E avisei o cara que ia me descarregar Que eu ia chegar hoje 4 horas Beleza, cheguei 10 para as 4 Quando eu estava 2 minutos para chegar aqui O cara me manda uma mensagem que não ia me descarregar hoje Já não ia me descarregar mais hoje Que era só amanhã 11 horas da manhã Falei, não pode cara, já tinha outra carga para pegar Aí eu cheguei aqui no portão Que é um negócio de evento Que nem eu sento aqui para dentro Só sei que está cheio De trailer deles aí Conversa, vai, conversa, vem aqui no portão ali com segurança Ele mandou vir para cá Falou, não, vai lá, pode ficar lá Falou, pode dormir lá se quiser Que aí é onde é que eu já estou aí, né Olha o trailer aí Então, eu estou fazendo essa chamada para o vídeo Mas eu não sei para onde eu vou Normalmente eu falo, né, para onde é que eu estou indo Eu não sei para onde eu vou Só sei que eu vou ali comer um negócio ali, ó Nas margaritas mexicanas, aquele negócio ali Tem várias coisas aqui, uns apartamentos aí Mas não é apartamento, eu vou dormir aqui mesmo Vou ali tomar um trem ali Tomar um trem E é isso aí Não sei para onde eu vou Eu só sei que eu vou descarregar aí amanhã Espera uma carga E aí o vídeo, já começou o vídeo, né De uma agenda carga Que eu vou pegar amanhã Que eu não sei o que que é Hoje o Batexano é pressurado É uma carga que eu não Eu estou chamando aqui vocês para o vídeo Mas espero que seja uma carga boa Vocês ficarem tendo a final comigo Vocês vão ver do que se trata a carga Que nem eu sei, porque não tem a carga Então vamos lá nessa aventura com o Batexano Começar um vídeo sem saber para onde vai Sem saber para onde vai carregar Aí eu sei que eu vou para casa Eu vou para San Antônio Vou para o Texas Isso aí eu sei Eu vou para o Texas Agora não sei o que que eu vou carregar Não tenho a mínima ideia Não sei aonde vou carregar Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixe aí nos comentários Que nós vamos arrumar carga Para fazer o vídeo amanhã para vocês Um abraço, estamos juntos Se carregar aqui é bom, nada São oito horas da manhã São esses pangarébios aí E eu E eu estou aqui Dormi aí Tô com um monte de cavalo aqui Eu tô com um monte de cavalo Vocês não tem noção E um monte de gente olhando Os caras correm de cavalo Acho que tá treinando Esquentando os cavalo Eu acho E eu tô aqui Sem saber para onde é que eu vou Vocês sabem que hora que eu vou descarregar O cara mandou mensagem de 11 E a hora que termina esses negócios aqui O que é que é para mim entrar Ô gente Esse vídeo está até engraçado O que eu vou carregar? Sei lá O joado está dentro do caminhão ali Aí eu vim aqui, né Eu vi esse monte de gente entrando Entrando, não tinha entrado aqui, ó Falei, vou lá ver o que que é Aí é isso aí, ó Uma pista de Uma pista de corrida, né Tá vendo como tem os apostadores lá em cima Tem bastante gente lá em cima Ó Sai daí, Serjão Sai daí, Serjão Sai daí, Serjão Sai daí, Serjão Cabada de homem mole É uma hora de cavalo, né Rapaz, esses cavalo Olha essa fangadeira, você é doido Aí Olha esse aí Anda socando, moço Cavalo desse pano lá na rondão não presta não Soca demais Nem de graça ninguém gosta de um cavalo desse Esse aí é bom Branquinho Olha lá, olha pra você ver Haja culpa aguentar esses cavalo Você é doido Tem uns cavalo aí, como eu te falo, trotando, rapaz Ainda fala trotando Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Só tem que andar correndo Porque andar devagarzinho Ninguém aguenta Ele soca Fica socando Soca pilhão Soca pilhão Soca pilhão Olha a fungadeira Tem que ver com essas fungadeiras ali Isso, Serjão Tá bravo, Serjão Uhum Tranquilo E detalhe, pessoal Esses caras que estão aí montados nesses cavalo Eles trabalham Aqui com isso, sabe Tem dono de cavalo aí, ó Que eles nem montam Eles contratam Pagam os outros, sabe Pra ficar montando cavalo pra eles Fazendo isso aí de manhã Treinando os cavalos São trabalho E a maioria são mexicano Que tá montado A maioria são mexicano Tava vendo ali Falando espanhol ali Então tem gente que tem os cavalos Deixa aqui Tem gente que cuida Tem gente que só monta Tem gente que só trata Isso, que fungadeira Olha só o capilhão Olha, olha o outro aí Cadê o avó aqui lá, o cavalinho Que fungadeira nesses cavalos Quer ver pra vocês? Ai, ai, ai Ai, a bunda Vou aguentar Isso é só cadeira aí Olha aqui, espanhol Viu? Fala em espanhol Você é louco Você é mulher que cuida Você é diferente Tá vendo? Tá esperando só uma Uma volta no pátio Vê como é que tá Tá de espora Célula diferente Tem um monte não E eu aqui esperando Rapaz, cheguei aqui cedo Nós é oito e calavaca Vamos aqui no Supermercado Vamos num café O caminhão tá lá Da que eu tô vendo Acho que não dá pra você ver Não dá não Apareceu uma carga pra mim O despacho não me mandou O hate ainda O hate confirmation Mas é uma carga Monitoriada É o pin Michael Point O broker mandou pra mim aqui O Michael Point Daí eu cliquei Pra ver Curioso demais Já sei que vou pegar a carga Daqui a uma hora Uma hora e quatorze minutos Daqui de onde eu tô E essa carga vai pra New Braunfrey San Antonio New Braunfrey É uma cidade Beirando San Antonio Sabe? Olha, eu tava olhando Quanta milha das horas aqui Tá da mil e cem Tá da dezesseis horas De estrada, né? Tá aqui de onde eu tô, né? Então eu vou cortar mais uma hora Aí quinze horinha O despacho não me mandou não Ele me mandou uma carga Mas ele deletou Porque era carga errada Não era pra mim Eu vi uma carga Seis mil dólares Falei, what? Falei, não pode A carga Daqui de onde eu tô Pra San Antonio Pagar seis mil dólares Não existe isso, não, moço Você é doido, né? Não existe Seis mil dólares O último pinão Fazer seis mil dólares Hoje numa carga Ele tem que rodar aí Duas mil e quinhentos Três mil Três mil milha Três mil milha Uma semana Tá feliz? Nossa, mãe Vocês vão falar Ah, o Texané reclamou O Texané já vai reclamar o Texané E isso, Sergão? Tá bravo, Sergão? Uhum, tranquilo Só tá bom, sabe pra quem? Pra pessoas que trabalham assim Por exemplo, supermercadistas aqui No posto de gasolina No supermercado E tira a base de oitocentos Mil dólares na semana Oitocentos a mil dólares Tira aqui dentro trabalhando Fazendo um Uber também Dependendo da cidade Aí você tira a carteira de caminhão Você vai pro caminhão Vai ganhar aí mil e quatrocentos Mil e quinhentos, né? Aí tem muita gente que fala Que tá bom Nossa, tá bom Mas é claro, né? Drogou, né? De oitocentos Ganhar mil e quinhentos Agora, pra quem, né? Trabalhava ganhando Sempre ganha acima de três mil na semana, né? Sempre Começa a tirar dois Dois e quinhentos na semana Falar, rapaz Tá ruim Mas tá ruim mesmo Vocês não estão tendo noção De quanto caminhoneiro Nos Estados Unidos tá quebrando A gorinha A gorinha Ô, homem é cremão Recebeu uma foto Com um áudio O cara do Dallas Brasileiro A especialidade do caminhão Mil e duzentos dólares Falta dezessete prestações É o Internacional Com o motor Cumes Deixou o ódio lá O cara tá dando de graça Só pra seguir pagando Nessa dezessete prestações Fica com o caminhão Cara, tá ruim demais, velho Mil e duzentos dólares Dezessete prestações O Internacional 2013 Motor Cumes Tá até bonito o caminhão Você olha aí Azeva nova Caminhão tão bonito Tá mal Tá ruim demais Tá feio Ainda bem que eu não comprei caminhão Então é isso aí Agora vocês estão sabendo Onde é que eu tô indo Aqui da Indiana Que eu tô na fronteira Que eu tô em cima da linha Do Kentucky Indiana Que eu vou carregar aqui na Indiana New Braunfels, Texas Beleza? Um abraço também Dois mil anos depois Vai descarregar com essa maquininha aqui Jogar lá pra dentro Lá tá O muchacho aí foi a pescar e não quis me descargar Foi a pescar, homem E eu aí parado E eu aí parado desde ayer E os muchachos pescando Tomando na bad light Tranquilo Rio Marterrana dentro de um caminhão parado Brigando com o patrão deles Aí Agora vai descarregar Cabe todo esse aí adentro? Todo? Cabe? Aí ali, mano? Foi aí É isso aí Tá quente? Nós, os muchachos de lá pescaria Estão pescando E eu parado É meus amigos Subi aqui É o pneu? Olha as pombinhas aí, rapaz Será que quanto cavalo tem em cada barraco desse? Nossa, imagina até que hora que esses caras vão terminar Coloca uma hora e meia a duas pra descarregar Passa onze horas Meio dia Uma hora da tarde É Rapaz do céu Complicado, viu? Olha aí, a maquininha vai subir de um por um Terminado de roubar essa lona Vou tentar subir lá em cima Onde é que eles estão guardando o material? Vou mostrar pra vocês Mesmo estilo de Criadeira de arroz Vamos pegando Jogando ali, ó E a triadeira Tá levando lá pra cima Lá deve ter um cara que pega Que vai acomodando lá dentro Foi duas horas pra descargar esse caminhão Quatrocentos E trinta e dois quadros Vamos levar mais ou menos aí Três a quatro horas Agora tá mais rápido Um no rabo do outro, olha Triadeira de arroz Tira aqui o arroz Lá no Brasil Mais ou menos desse jeito aí, ó Ó o furão Eu tô com a minha lona Tô terminando, né? Fica a mão Resumindo Imagina até descarregar esse caminhão Rapaz, meu Deus Vou subir lá Olha esse pote também, né? Triadeira Lembrei da triadeira No Brasil Tria arroz Nessa pegada Tem gente morando aí em cima, tá vendo? Os cavalos aqui embaixo E a galera mora em cima Olha o casal ali em cima Vou ter que passar aqui Passar aqui Passar aqui pra tentar sair aí Certo, tá doido Bora Então, tem gente morando no teto aí, cara Isso é louco Ô louco, mano Cuidado dos cavalos 24 horas Cada barraca dessa aí, ó Mora gente Na esquina, tá vendo ali, ó A escada A porta Build 23 Ou seja Aí em cima, assim, ó É o aportamento dos caras que cuidam Dormem por cima dos cavalos Fiquei sabendo que paga muito pouco Pra esse tipo de trabalho É um trabalho praticamente escravo Isso aí, ó Quem tá de fora Pensa que, né? Ganha muito dinheiro Mas não é assim A realidade não é Você tá vendo aí As roupas deles aí, ó Dos meninos O cara tá na hora de descanso Tá ali sentado Aí, ó A bicicleta São tudo mexicano Aqui não tem um americano morando aí, ó Tá vendo? O americano não faz esse tipo de serviço, né? A realidade é essa Eu fiquei sabendo que paga 8 horas 8 dólares por hora Pra esse tipo de serviço E é 24 horas Não tem descanso Assim, férias, né? Feriado Tem a igreja deles aqui dentro Máquina de lavar aí O de baixo A igrejinha ali Apartamento aqui Mora muita gente Muita gente mesmo Tá louco Bicicleta aí, ó Do pessoal que trabalha 8 dólares por hora 24 horas praticamente Tem hora que tem que levantar A noite e tal Aqui é a saída Aqui é a saída Saída Tremendo meio disso aqui, né? Nossa, pegou 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 lá? Não Abri mais Passou Passou lambendo lá Tá vendo? Tá vendo? É isso aí Tem mais Vazio, né? Tamo aqui fora já No meio dos Trails aqui Aqui onde a gente dormiu A gente dormiu aqui Tamo vazio aí Estou vendo Tem mais Trails aqui na frente Graças a Deus Cabendo descarregar Duas horas Descarregar Tá bom Esse é um vídeo Um pouco diferente Que eu não mostrei Carregando Nem nada Na verdade Eu não ia fazer Nenhum vídeo Mas ainda Tanto perrengue Nessa carga Ter ficado aqui Ontem Hoje Coisas Eu resolvi fazer um vídeo Criar um vídeo Do meio Para o fim Beleza? Espero que você tenha gostado Esse vídeo vai ser Numa quarta-feira Para vocês aí No Brasil Agora vamos ali Carregar Tamo 7 milhas Para carregar Para San Antonio Beleza? Um abraço Para vocês Compartilhe o vídeo Comenta O que vocês acham Que eu estava aplicando Esse cavalo Deixe nos comentários Aí pessoal Você também Já tinha ouvido Falar isso Que em corrida de cavalo Eles fazem muita Fraca altura Muita coisa ilegal Nos cavalos Para correr Só ganha Quem é amigo Dos caras aqui Só ganha Os cavalos aí Se você chegar ali Agora vai apostar Num cavalo Meu amigo Você vai jogar dinheiro fora Os caras que ganham Esse aqui Eles tem olheiro Quando eles não podem vir Eles mandam alguém Pagam alguém Para vir ver A corrida Ficar assim Nos cavalos Entendeu? O melhor cavalo É dono dos veterinários É dono dos caras Que cuidam lá atrás Porque aqui Pelo que eu percebi Cada um faz uma coisa Tem um pessoal Eu não sei se eu mostrei De manhã Aqui na hora que eu levantei Estava cheio de carrinho Pequeno Nós tinha muito Só dos meninos Que vem só montar Nos cavalos Duas horas Montando Rodando Rodando Aí alguém Já pega o cavalo Levar para lá Outro vai dar comida Depois um outro Vai tratar O outro vai dar banho O veterinário faz uma coisa Um outro veterinário faz outra Envolve muita gente Sabe? Muita gente E a maioria dos caras Que monta os cavalos Na parte da manhã Uma boa parte São tudo mexicano Mexicano que eu falo assim Latinos Muitos Muitos Aqui estava cheio de carrinho Dez no hora que eu levantei Fiz deixo aqui Para entrar lá E é isso aí Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu sou o Gilmarte Se você não me conhece Moro no Texas Em San Antonio No Texas Eu Originário Originário Cidade de origem No Brasil Jaru Rondônia Cidade dos doidos Lá onde é que o pessoal Usa o motocerra Nas costas Eu sou meio doidão assim Quase que os caras Me tiram a guinchada Ali de dentro Porque eu estava gravando Os cavalos Gravando o sangue Não pode Beleza? Um abraço Tamo junto Gilmartexano Partiu Tchau Tchau